Caros amigos e amigas de Pelotas, aqui quem fala é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Estou aqui para pedir o teu voto para o nosso companheiro Fernando Marrone. O Marrone tem tido uma atuação muito destacada como deputado federal em Brasília. Ele exerce papel fundamental para que o Congresso aprove leis que estão transformando a realidade do nosso país, como o piso nacional do salário mínimo, o aviso prévio proporcional, entre outros benefícios para as famílias brasileiras. Além disso, Marrone tem experiência como prefeito de Pelotas. Agora ele vai marcar história na prefeitura da sua cidade. Por isso, no dia 7 de outubro, vote Marrone, vote 13. Obrigado. 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 Obrigado.